É isso aí turminha boa, estou aqui com minha tia Sivirina de 67 anos, né? Ô tia, fale como eram os namoros de antigamente. Os namoros de antigamente você dava beijo de língua? Não, eu não conhecia isso. Hã? Dava não. Não? Não. Você namorou, casou, e não diga que casou, o padre não diz beija a noiva. Beijo não. Me diga, e quando Zé Francisco, conhecido por Zecão, ia para a sua casa, ia fazer o que? Não ficava na sua casa. Eu chegava e ficava conversando com a mamãe na varanda, e eu na cozinha cuidando. Quer dizer que seu namorado, seu namorado ficava na sala, e você na cozinha? Eu cuidava, quando eu cuidava eu ia lá na varanda, ia lá onde é seu lugar, é aqui ou é na cozinha. Ela dizia? Dizia. Que namorado é esse, Bia? Sei lá, rapaz. Aquele aqui, Bia, ficava na cozinha, na cozinha, ficava. E o namorado dela ficava na sala, conversando com a avó. Quando você... A mamãe era grande, e eles iam conversar lá para fora, e eu nem sabia o que diabo era. Aí, quando você vinha... Ele vinha lá na sala, e ela dizia onde é seu lugar. Então, quando você vinha... Na cozinha ou não? Quando você vinha da cozinha, para olhar para o namorado, dá aquela olhadinha assim, aí, o que ela dizia para a Bia? Ela dizia, volta lá para dentro. Seu lugar é na cozinha. Seu lugar é na cozinha. É aqui não, é na cozinha. O pessoal, o namorado dela fica a medo, viu? Aí, ele pegava na mão de Bia, ficava pertinho lá. Pegava não. De jeito nenhum. Poxa, Bia. Não. Não pegava na mão não, tá vendo? Não. Poxa, dá pra... Mas não deixou nós cavar. Casou, né, Bia? Casinha. Tá vendo? Então, pessoal, é o namorado e a pigamento. Ela dizia, não é, Bia? Eu sou da caramba. Era desse jeito. Qual que era assim? Não podia pegar na mão, não. Nem dá um choro, isso. Não dá um choro.